Oi, meu nome é José Carlos, eu sou professor do programa base e ex-técnico da categoria tibol da 100. A atividade de hoje é pingar a bola com uma mão e pegar com a outra. Nosso aluno Kevin vai demonstrar pra gente. Repare que ele joga com uma mão e pega com a outra. Com a mesma que ele pegou, ele joga de novo. A quantidade ideal pra esse exercício, a gente vai desafiar o nosso aluno pra ver qual a quantidade de bola ele consegue pegar sem errar. Arremessar a bola pra cima, deixar dar um pingo e pegar com as duas mãos. Nosso aluno Kevin vai demonstrar pra gente. Repare que a hora que a bola pinga no chão, ele pega com as duas mãos à frente do corpo. Pra deixar essa atividade mais dinâmica, o que a gente pode fazer? Arremessar a bola um pouco mais alto. Qual a quantidade necessária? A gente vai estipular metas para o nosso aluno. Vamos supor, 10 bolas pra começar. Ele fazendo 10 bolas sem errar, a gente pode estar aumentando pra 20 ou 30. Aí fica à disposição de vocês. Hoje a atividade é arremessar a bola pra cima e pegar com as duas mãos. Nosso aluno Kevin vai demonstrar pra gente. Repare que nessa atividade ele arremessa a bola pra cima, pega com as duas mãos e acima da cabeça. Num segundo momento, repare que ele coloca uma das pernas à frente. Como saber qual perna colocar à frente? Se você é destro, utiliza a mão direita, você vai pôr a perna esquerda na frente. Agora se você é canhoto, você vai colocar a perna direita na frente. Nessa atividade a gente vai estipular metas para nossos alunos. Vamos começar aí com 10 bolas. A partir do momento que 10 bolas se torna fácil pra ele, a gente aumenta esse desafio pra 20 ou 30. Então essa foi a nossa atividade de hoje. Tchau, tchau.